de apenas 5 anos de idade. O fato teria acontecido na casa dos avós da menina. Se vê agora no ar. Uma mãe aflita que acusa a ex-cunhada de abuso sexual. A vítima seria a filha dela de 5 anos, que na ocasião do suposto crime estava sob a guarda dos avós. Rosiane Leal tem todos os documentos que endossam a denúncia. Dois boletins de ocorrência, uma determinação do delegado Aldo Lopes, então plantão Zona Norte, para que ela pegue de volta sua filha, já que denunciou à polícia que a menor foi abusada sexualmente dentro do quarto da tia, na casa dos avós. O documento mais contundente é o resultado do laudo psicológico assinado pela perita do ITEP, Marisa Rairene Guará. A conclusão de peritos é que a credibilidade da periciada, ou seja, da garota de 5 anos, ainda segundo a perita, os fatos ocorreram assim como foram descritos pela menina, muito provavelmente. No laudo, a menor responde algumas perguntas, dentre elas, diz que era tocada pela tia, que a machucava. A mãe descobriu, após uma conversa com a filha, uma das visitas no final de semana. Eu descobri quando ela foi passar o final de semana comigo, o sábado, e ela começou a dizer que o bumbum estava doendo. E aí eu fiquei assim, porque eu pensei que era assadura da menina, mas eu vi que não era assadura. Aí ela começou a se queixar, dizendo que o bumbum estava doendo, novamente ela veio o sábado comigo, veio passar o final de semana de novo. Aí a menina começou a se queixar e começou a dizer, no meio do caminho. Mãe, foi minha tia, Aline, que botou o dedo no meu bumbum. Aí eu fui, disse e foi. Eu tirei direto para a delegacia, para a plantão. Chegou lá, estava o delegado do doutor Aldo, eu conversei com ele sobre a situação, já tinha um B.O. contra ela. Eu fiz mais um. Tirei direto para o ITEP. Chegou lá, a médica estava lá, examinou a menina. Aí a médica disse que podia ter sido uma tentativa, só que a parte do bumbum da menina estava rasgada, cortada, do bumbum dela. Aí ela começou a chorar e nada deixou a médica examinar. Quando a menina já estava com trauma, com medo, com medo da tia ter feito isso. Eu fiquei muito triste, sabe, porque eu sou mãe. Eu não queria que tivesse acontecido isso com ela. Fiz para a senhora que é mãe, né? Eu não queria que tivesse acontecido. E ela disse que a tia oferecia as coisas a ela? Oferecia. Oferecia ovo da páscoa para ela não dizer nada. Ela disse que ela também passava a língua no corpo dela, é isso? Passava tudo. Lambia o corpo dela? Lambia as partes em cima dela. E batia na menina para a menina não dizer nada. E a menina falava comigo. Dizia que não queria morar lá mais. E eu não podia fazer nada que a justiça tinha dado. A guarda aposar a voz, a guarda provisória. E depois que a justiça ouviu reverter o quadro, ouviu me dar a guarda dela. Agora, a garota está com medo, ficou traumatizada. Tem medo até de tomar banho. Tem medo, dorme comigo no quarto. Tem medo até de tomar banho, ela sabe que... Como é que é isso? Ela tem medo de ir para o banheiro, tomar banho sozinha. Diz que a tia vai chegar perto dela. Eu converso sempre com ela, digo que a tia dela não vai fazer mais isso com ela. Ela não deixa, às vezes, nem eu dar banho com medo. Mas agora ela está sempre deixando eu dar banho nela. Mas, primeiro, ela não deixa ninguém chegar nem perto dela. E o que a senhora pretende fazer agora? Eu quero a justiça. Eu quero que a justiça exista. Eu quero que a justiça chegue na vida da minha filha. Porque isso aí é uma vítima. Eu quero que ela vá presa. Essa Aline, eu quero que ela vá presa. Eu quero que a justiça chegue com providência. Era para ter uma foto dessa Aline, para a gente botar no ar. Dessa safada. Porque criança não mente. Essa é a realidade. A menina, disse que a menina é linda, 5 anos de idade. Chorando, apresenta para uma banho sozinha, não vai. Tem que ir com a mãe. Com medo da tia. Morava com a tia. E essa tia, podendo procurar fazer o que você quer fazer no outro canto, aí pega uma criança de 5 anos de idade. Se fosse uma filha minha, Aline, tu estava lascada. Tu estava do inferno para dentro. Tu estava do inferno para dentro. Porque eu dava uma surra de cipó de brocha grande. Enterrava você viva. Enfilei das costas oca. Enterrava. No outro dia eu estava passando aqui como apresentador, não. Eu ia dizer, ah, papinha matou a mulher que estava abusando. Eu matava ligeiro. Viu? Para se aprender. Sem vergonha. Viu? É uma sem vergonha. Uma safada. Merece uma mãe de penha. É o que você está faltando. De pegar a sua sobrinha de 5 anos para ficar passando a língua no corpo da menina, colocando o dedo no ânus da menina, que a menina está toda rasgada. Nem na América teve coragem. Teve condições de fazer o exame direito no ITEP. Hein? Você deve ter quanto, Júnior Boyle? Mais de 20 anos, não tem essa? Tem 30? 23 anos de idade. Essa sem futuro. Ela vai botar essa foto para mostrar quem é essa sem futuro, essa sem vergonha. Essa sem vergonha. Tá? Merece um nóis de caceta que você merece. Viu? Merece um nóis de cacete. Você fazer isso com a criança. Pega uma da sua idade, você vai fazer. Se ela quiser. Viu? Então você arranja um macho. Viu? Não é ela não vai que gostar, não. Arranje para fazer. Não com a criança. Foi imbecil. Eu estou com nojo de você, sem saber nem quem você é. Um nojo. Nojo. Eu que tenho criança dessa idade, estou com nojo de você. Nojo. Viu? Nojo. Uma irmãozada grande eu dava. Você pode ter certeza. Eu acabava com a minha vida, com a minha carreira. Pode ter certeza. Viu? Imbecil. Safada. Nojenta. Asclerose. Você é uma nojenta. Nojenta. Merece tudo de ruim, tudo. Primeiro uma surra grande. De cipó de broxa. Nos lombos. Viu? Nos lombos. Aí você ia ver. Onde era que você ia botar a língua? Nesse lugar você ia ficar. Porque eu arrancava. Precisa de faca não, com a colher. A colher de papinho arrancava a tua língua. Viu? Imbecil. Vocês vão ver agora uma entrevista com Ademir Júnior. Conhecido também como Júnior Sustage. Ele era amigo do lutador Luiz de França e estava com ele na hora do homicídio. Júnior também foi baleado e começou com a nossa equipe no ar. O que é que você viu naquele dia? Na verdade foi uma situação muito rápida. Coisa de cinco, dez segundos. Já aconteceu os nove disparos. Quando foi no segundo disparo eu já vi o Luiz de França caindo. No terceiro... Na verdade quando eu comecei a correr o terceiro já atingiu minhas pernas, atravessou as duas pernas. Já caí no chão e já fui me arrastando pra dentro da academia e escutando o resto dos tiros, né? Que infelizmente levou o Luiz de França. E depois ele já subiu na moto e foi embora e eu já saí arrastado de novo pra fora, já pra ir pro hospital, já. Não deu pra ver? Não deu pra ver nada. Nem vi quem era, nem... Não deu pra ver nada. Eu só vi os disparos. A gente, quando escutou os disparos, depois do primeiro disparo, quando chegou no segundo já a gente já viu que era bala mesmo. Então a gente já começou a correr, já. Sobre o Luiz, como era a sua relação com ele, como era ele como pessoa, como amigo? Era um cara tranquilo, era um cara excelente, era um excelente profissional, não se envolvia com nada. Um cara extremamente na linha. Eu não tenho nada a falar de ruim dele, não. Eu conheço ele há bastante tempo. É um cara extremamente profissional. Ele demonstrou alguma preocupação naquele dia de que teria se entendido, se desentendido com alguém ou até com a pessoa que as pessoas estão dizendo que teria expulsado da academia? Não, não. Na verdade, não. Até porque eu nem sabia sobre isso, né? Eu soube só depois no hospital. Mas ele não demonstrou nenhuma preocupação, até porque a gente ficou conversando sobre o campeonato que a gente fez, né? Que foi a luta olímpica, que foi no sábado. A gente estava falando até sobre esse campeonato, que ele se deu de bem, foi campeão. Estava tranquilo. Estava tranquilo, não estava... Estava bem, visivelmente, bem tranquilo. O que é que o seu depoimento pode contribuir com a polícia? Aí só o delegado vai poder afirmar as situações que eu falei, né? Mas eu espero que seja achado o verdadeiro culpado. O que é que você espera da investigação, então? Que seja culpado e que esse caso não fique impune? É, não queria que ficasse impune, né? Porque vai ser mais um que vai ficar impune. Então não pode. Tem que ter realmente o verdadeiro culpado e que ele pague por isso, né? Porque a família está sofrendo demais com isso. É, a família e a morte foi de uma forma violenta demais, né? Foi de uma forma covarde, da forma em que o camarada foi... Os caras chegaram e começaram a atirar no Luís de França. Então a gente espera o mazapo possível que a justiça seja feita, né? E seja feita com rigor. Essa é a realidade, que esse país é o país da impunidade. Por isso que eu digo muito que o país, o nosso país, é um país chibata. Porque a legislação faz com que o nosso país seja desse jeito. Hoje, antes de sair de casa, eu vi de que um atropelamento lá em Minas Gerais, um camarada estava sendo dono de uma lotérica, estava saindo da lotérica e tinha um carro esperando ele sair. E no momento em que ele saía, o carro foi, avançou e atropelou, matou o cara. Quer dizer, você matando alguém atropelado no país não dá nada. Não dá nada. Se você for menor de idade, não dá nada. E se você tiver emprego, endereço fixo e nunca tiver cometido nenhum crime, você matar a pessoa não dá nada. Por quê? Porque é réu primário. Quer dizer, então a legislação é chibata num país chamado chibatazil. Essa é a realidade. Eu tenho um recado agora para quem quer comprar um... E aí E aí Obrigado.